E aí novinha, escuta o que eu tô falando Se tu não tá ligada, é mais uma do romântico Pega a vibe de novo, essa melodia que te conduz Pula novinha, rebola, e aí tu grita, oi Quica novinha, rebola, e aí tu grita, oi Senta novinha, rebola, e aí tu grita, oi Dá uma sentada forte, que assim tu me seduz Pula novinha, rebola, e aí tu grita, oi Quica novinha, rebola, e aí tu grita, oi Senta novinha, rebola, e aí tu grita, oi Dá uma sentada forte, que assim tu me seduz E aí novinha, escuta o que eu tô falando Se tu não tá ligada, é mais uma do romântico Pega a vibe de novo, essa melodia que te conduz Pula novinha, rebola, e aí tu grita, oi Quica novinha, rebola, e aí tu grita, oi Senta novinha, rebola, e aí tu grita, oi Dá uma sentada forte, que assim tu me seduz E aí novinha, escuta o que eu tô falando Se tu não tá ligada, é mais uma do romântico Pega a vibe de novo, essa melodia que te conduz Pula novinha, rebola, e aí tu grita, oi Quica novinha, rebola, e aí tu grita, oi Senta novinha, rebola, e aí tu grita, oi Dá uma sentada forte, que assim tu me seduz Pula novinha, rebola, e aí tu grita, oi Quica novinha, rebola, e aí tu grita, oi Senta novinha, rebola, e aí tu grita, oi Dá uma sentada forte, que assim tu me seduz Nicolás da ZS É os melhores vídeos, os melhores lançamentos Sabe com quem que é, meu parça Nicolás da ZS